Embora a construção do novo Hospital da Madeira seja uma matéria de consenso entre todos os partidos, o facto é que não é consenso que os madeiristas tenham uma infraestrutura pública capaz de dar resposta ao Serviço Regional de Sino. No âmbito do Orçamento de Estado para 2017, foi aprovado na Assembleia da República, que é uma proposta apresentada pelo Partido Socialista, que vinha a dar a garantia do cofinanciamento para a construção do novo Hospital da Madeira. Ou seja, vinha a dar 50% daquilo que era o valor destinado para a construção do novo Hospital, no total de 340 mil. Neste sentido, com esta excelente proposta do Partido Socialista, nós esperaremos que a construção do novo Hospital arrancasse de imediato. Mas é coisa que não se verifica. Isto é como aqueles contratos das seguradoras que temos que ler as letras pequenas para ver se não estamos a ser enganados. Primeiro, constatamos, ao ler a proposta apresentada pelo Partido Socialista, constatamos que não foi inscrita qualquer verba no Orçamento de Estado para 2017 no sentido de garantir a construção do novo Hospital. Foi apenas feita uma redação, um comprometimento do Parque da República nesse sentido. Também há outra questão, que é este dinheiro, estes 170 milhões por causa da construção do novo Hospital, só é dado após o lançamento do concurso público. Ou seja, o Governo Regional vai ter que garantir, da sua parte, vai ter que pagar a primeira fase, que é o projeto, tudo o que envolve a assessoria técnica e esses propícios. Ora, já o Governo Regional já disse que não dispõe de meios nem de verba no Orçamento para esse efeito. Se o Partido Socialista, se o Bloco de Esquerda, se o Partido Comunista estivessem de boa fé relativamente à construção do novo Hospital da Bancor, não imponham estas regras. Não imponham que, a partir do Governo Regional, primeiro, comece a lançar o concurso público. A tentaria o dinheiro já para esta primeira fase. Depois, por sua vez, o Governo Regional também diz que não há dinheiro. Mas então, se formos ver todas as gorduras que são inscritas no Orçamento Regional, então não há dinheiro. Se cortássemos, portanto, as parcerias pública-privadas, o dinheiro e emprego, o rally, o golf, nas regatas e nos devaneios do nosso Presidente do Governo Regional. Então, não haveria dinheiro para esta primeira fase até o lançamento do concurso público. Claro que havia, obviamente, que o PSD não está interessado, não quer cortar naqueles que são os parasitas do Orçamento Regional. Portanto, esta matéria da construção do novo Hospital é uma matéria importantíssima. E isto, ao fim e ao cabo, esta proposta apresentada pelo Partido Socialista é apenas para inglês ver. Portanto, isto, ao fim e ao cabo, agrada a gregos e a troianos. Porque, livre à face, todos os intervenientes do Arco do Poder em relação à construção do novo hospital. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PSD empurram um problema com a barriga. Lançam as culpas hoje nos outros. O PSD diz que não tem dinheiro para a primeira fase do projeto. O Governo da República diz que não, não, não se tratamos do dinheiro. Vocês é que têm que garantir primeiro o lançamento do concurso. E vão aqui enganar o Zé Perfeito numa matéria que é de extrema importância para os madeirenses.